O Sol me trai o que eu desejo nesse verão O Sol me trai a pra, não tira a nova estação A moçada tá de férias, tá querendo descansar A gente passa o ano inteiro só pensando em trabalhar Você sabe que o lazer tá no currículo escolar Tá na hora da galera ir pra praia relaxar O Sol me trai o que eu desejo nesse verão Agora atenção, meu amigo Marcelo O Marcelo é o novo candidato Marcelo Xentão e Sena Eu pergunto à plateia Esse cara é bonito? Vem cá você, vem cá Como é teu nome? Sérgio Sérgio Quem é mais bonito, o Sérgio ou o Mar... Vem É ele, é ele Ele, ele, ele Sai fora, perdeu Vai, vai garoto Boa sorte Agora é a música Férias Vambora Capricha na época O Sol me trai o que eu desejo nesse verão Sol me trai o que eu desejo nesse verão Sol me trai o que eu desejo nesse verão Sol me trai o que eu desejo nesse verão Sol e praia pra pedir a nova estação Sol e praia é o que eu desejo nesse verão Sol e praia pra pedir a nova estação Eu mandei esse cara descer Porque quando o candidato tem 5 pontos verdes Ele pode invadir a plateia Porque ele ganhou Portanto, parabéns Agora eu pergunto ao senhor que deu as notas verdes Eu não preciso fazer pergunta porque Disseram que é excelente É excelente, por isso eu estou feliz Ô Foca, fala pela plateia toda Fala pelo júri Bom, na verdade a música é muito boa Ele é muito bom E eu como eu vim nessa vida a passeio, de férias Eu achei o tema muito legal da música E vai verdão pra você e de todo mundo Agora eu pergunto Sem ser a única Você também gostou dele? Não, dele não gostei Não faz muito meu tipo Eu prefiro as bailarinas maravilhosas que estão aí Não, dele não gostei Tchau, tchau.